Você junta mais na essa Acção, acção, acção Vai! Vamos que vamos comer camarão Camarão Vamos trabalhar E foi o momento, e se faz. Ai, lei, 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 eu só quero ir para lá. Vem, camina para adelante, nos pidas a tempo e respirar para trás. Ai, lei, 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 eu só quero ir para lá. Vem, camina para adelante, nos pidas a tempo e respirar para lá. Ai, lei, 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 eu só quero ir para lá. Vem, te suelto, que este mundo te acompaña pa poder gozar. Ai, lei, 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 eu só quero ir para lá. Amém. Bem, vamos lá. Amém. Se inscreva no canal 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 E aí